Nazaré Notícias de hoje já está no ar e você acompanha nesta edição. Começa na próxima semana o projeto BRT Metropolitano de Belém. Restringir alimentos para perder peso pode ser prejudicial à saúde. Entenda as relações entre a internet e a linguagem. O bate-papo musical com a cantora Alba Maria. E uma entrevista sobre a preparação para o vestibular. Hoje é sexta-feira, 21 de fevereiro, Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre mobilidade humana. Na próxima segunda-feira começa o projeto de execução do BRT Metropolitano. Empresas brasileiras e japonesas irão elaborar como será a infraestrutura física, o modelo de gestão e o sistema operacional do BRT que sairá de Marituba até Belém. Os ônibus do BRT Metropolitano serão semelhantes a este utilizado em Curitiba. Terão capacidade para 200 passageiros, atendendo a 24 mil pessoas na BR-316. Nas horas de pico, 48 mil passageiros. O diretor do núcleo que gerencia o BRT Metropolitano de Belém diz que o projeto entra em fase de execução segunda-feira, dia 24. O projeto BRT Metropolitano do Governo do Estado, ele inicia em Marituba e vai até o entroncamento. São aproximadamente 10,5 km de corredor. E chegando ao entroncamento, ele se integra a todo esse sistema municipal, pelo Augusto Montenegro e pelo Dominante Barroso. Quatro empresas irão elaborar o projeto de infraestrutura física, o modelo de gestão e o sistema operacional do BRT. Com o término do projeto executivo, serão licitadas as empresas que farão a obra. A estimativa é que todo este processo termine no final deste ano e que em 2015 comecem efetivamente as obras para serem concluídas em 2016. As obras devem durar 18 meses. Serão adaptados os canteiros centrais da BR-316 até o entroncamento, a mesma obra realizada em Belém. Essa licitação é tanto para o projeto executivo como para o gerenciamento da obra. Esse projeto vai ser feito tanto o projeto físico, o projeto da via propriamente dita, que vem desde Marituba até o entroncamento, como o projeto do sistema operacional, que vai funcionar. Porque nada disso vai funcionar se não tiver um sistema único que integre toda a região metropolitana de Belém e que aí a pessoa possa sair de Marituba, possa sair de Ananindeua, possa vir para Belém e vice-versa. E isso funcionar como um todo. A gente não pode funcionar isso separadamente. Esse não é um projeto municipal, é um projeto metropolitano. E vamos falar das enchentes em Rondônia. Mar de 1.300 pessoas já foram atingidas pela maior cheia do Rio Madeira em Rondônia das últimas décadas. As famílias foram retiradas de suas casas em Porto Velho e em 14 distritos da capital. 958 estão desalojadas e 378 estão desabrigadas. Muitos foram para casas de parentes e amigos. Centenas de famílias estão em abrigos organizados pela Defesa Civil. E chuvas também afetam a região Xingu do Pará. Três dias depois da enxurrada que tomou conta de oito áreas no município de Altamira, os moradores atingidos ainda contam os prejuízos. A Defesa Civil descartou a possibilidade de rompimento de represas na região. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Nos bairros, o rastro da destruição. Os moradores chegaram a fechar as ruas com móveis quebrados e entulho. Casas que foram destruídas pela enxurrada. Na rua Monticião, a situação é dramática. Dezenas de moradores perderam tudo. O moveleiro Willas foi uma das várias vítimas da enchente. No terreno funciona a movelaria dele e uma fábrica de blocos de concreto de um vizinho, que ficaram inundados. Os prejuízos do moveleiro ultrapassam os 5 mil reais. Foi grande. Eu perdi material para a fabricação dos móveis. As máquinas, os motores elétricos, tudo molharam. Benificou a parte elétrica, porque é por baixo da terra. A prejuízo só não foi maior porque a gente ainda não tinha saído todo mundo daqui. Porque se tivesse saído, não tinha dado tempo de tirar parte do material. Durante a cheia, há relatos de famílias que por muito pouco não se afogaram dentro de suas próprias casas. Os moradores dizem que em menos de 5 minutos, a água invadiu as moradias e chegou a quase 2 metros de altura. Houve residências que foram arrastadas pela água. Muita gente jogou fora móveis e objetos perdidos. Os depoimentos são dramáticos e de desespero. Muita gente vai ter que recomeçar a vida. A casa da filha de Francisca cedeu com a força da água. Até as roupas da família se perderam. O que sobrou está na lama. E a mãe ainda se preocupa com a filha que está desempregada. Encheu tudo e as coisas tudo perdeu. Foi embora a vasilha, foi embora a roupa, foi embora tudo. As roupas dela e das crianças dela. Tudo destruído. Tudo acabado. Acabou tudo. Aqui na rua Monticeão, mais de 60 famílias foram atingidas pela enxurrada provocada pelas fortes chuvas. A Defesa Civil faz o monitoramento dessas famílias. Entre elas, famílias que devem ser remanejadas para abrigos. Na casa de Roberdã também só restou lama. Ele estava em casa com a família e o filho ainda bebê, quando foi pego de surpresa pela enxurrada. Estava só eu e minha esposa, aí veio com... A água veio rapidamente, não tem? Não teve como sair de casa, não tem? Foi aí que a gente estava vendo, foi só algumas coisas. Aí tirei minha mulher com meu filho e foi isso, a água veio muito rapidamente. Somente com as malas ele segue agora para um abrigo com a família. O bairro foi um dos mais atingidos pela forte chuva da última terça-feira. A Defesa Civil, acompanhada de assistentes sociais, visita as famílias fazendo cadastro, orientando e acompanhando para abrigos as que não têm condições de permanecer nas residências afetadas pela água. Nós temos algumas casas que não há condições das famílias permanecerem nelas por questão de risco. Tem algumas que estão em situação eminente de desabamento. Nós estamos com a assistente social orientando-nos que ela peça para que essas famílias se retirem do local até que elas façam uma reestruturação das casas, para que elas possam estar retornando para as suas casas. Em Belém, uma oficina vai dar dicas aos contribuintes sobre como preencher o imposto de renda à pessoa física. O curso é gratuito e também busca melhorar o programa de educação fiscal. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, a Delegacia da Receita Federal em Belém está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 24 de fevereiro, para a Oficina do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014, que irá esclarecer os cidadãos sobre os seus direitos e deveres com relação ao imposto de renda e também sobre o correto preenchimento de sua declaração. As oficinas são gratuitas, composta de 10 turmas com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de março e as aulas começam no dia 17 de março e seguem até o dia 11 de abril. Mais informações pelo telefone 3241-3166. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda voltando a falar sobre o Imposto de Renda este ano, a entrega da declaração começa no dia 6 de março, quinta-feira, após o Carnaval. Os prazos e as regras para 2014 foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. E como nos anos anteriores, a data limite para a apresentação do documento foi mantida no dia 30 de abril, em 2014. Segundo a Receita Federal, quem perder este prazo está sujeito a uma multa mínima de cerca de R$ 166. O último balanço de empregos feito pelo Diese aponta uma queda no número de postos de trabalho no mês de janeiro aqui no Estado. A pesquisa aponta um saldo negativo de cerca de 3.600 postos de trabalho entre funcionários admitidos e desligados em janeiro. Mesmo com a redução, nos últimos 12 meses, o Pará mantém um saldo positivo de quase 25 mil novos empregos com carteira assinada. Em janeiro de 2014, foram contratados 28.381 funcionários no Pará contra 32.039 desligamentos. O Estado também apresentou queda na geração de empregos formais na transição entre dezembro de 2012 para janeiro de 2013. Na região norte, o Pará foi o Estado com a maior perda de postos, seguido pelo Amazonas com saldo negativo de 2.658 postos, e Rondônia, que registrou a perda de 1.482 postos. Apenas o Estado do Tocantins apresentou o saldo positivo, com a geração de 343 vagas de trabalho. E agora vamos falar de educação. A preparação para o vestibular deve começar bem antes das provas. O estudante também precisa cuidar da saúde e do psicológico, associando isso a uma boa rotina de estudos. A Larissa Cristina está com o coordenador pedagógico de um cursinho em Belém para falar sobre essa preparação. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos. Até a semana passada ainda houve muita divulgação de vários listões, listas de repescagem. Inclusive, a gente encontra pelas ruas muitos caloros. Professor, mais no início do ano, já é o momento de preparação aí para o vestibular 2015. Os cursinhos já estão com algumas dicas, já estão preparando seus estudantes? É, Larissa, após o momento da euforia, dos grandes resultados que aconteceram, este é o momento agora para se fazer tocar o planejamento de 2014. E esse planejamento de 2014, nós iniciamos criando a nível de conteúdo, uma revisão básica, onde nós vamos buscar aquelas séries iniciais que o jovem passou, que o aluno passou. E a partir daí, a gente já faz a introdução de um conteúdo novo, que é aquele conteúdo, especificamente no meu caso, que trabalhamos com alunos concluintes do ensino médio. E a partir daí, vai se dar início a todo um processo, já avisando os processos avaliativos que vão acontecer no final do ano. Como o processo seletivo, o Enem, enfim, o PRISE e toda a gama de situações a que vai se submeter esses candidatos. Agora, eu lembro que você que está em casa e quiser participar da nossa entrevista, o professor Ranieri Mouzinho está aqui para responder todas as dúvidas. Você pode caminhar direto para o 40069211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Professor, além dessa questão pedagógica, também nesse início de ano já são passadas as orientações para os alunos, como se preparar durante o ano inteiro, as dicas para como se manter os estudos, além de dentro da sala de aula, também em casa? É, Larissa, é fundamental que você não venha só ter a preocupação de ter um processo de aprendizagem em cima dos conteúdos que vão ser ministrados. É basicamente ir de suma importância que você tenha uma boa alimentação, de que você esteja extremamente harmonizado dentro do processo familiar e acima de qualquer coisa. Você não vai ter condições de desenvolver um trabalho se você não tiver com plenas condições emocionais para desenvolver tudo aquilo que você está aprendendo no dia a dia. Vamos lembrar que o jovem que vai participar de todo um processo seletivo no final do ano, ele vai ter uma carga horária que é muito grande. Uma carga horária que tem que atingir todos os conteúdos que serão ministrados, que serão necessários para que ele tenha, dentro do processo de ensino-aprendizagem, a capacidade de poder desenvolver uma boa avaliação, uma boa prova no período em que ele for fazer. Associado a tudo isso, ele tem que estar harmonizado no seu contexto de saúde, no seu contexto emocional e para isso ele precisa de uma boa alimentação, de boas noites de sono, aquelas famosas viradas que se dá véspera dos vestibulares, véspera dos processos seletivos. Ele já tem que começar a ser trabalhado de uma forma educativa a partir de agora, criando para ele um horário de estudo, onde ele tem o momento em que ele vai, seja para o seu colégio ou seja para o seu cursinho e após isso ele voltar para casa, fazer uma boa refeição, ter o seu momento de descanso e a partir daí trabalhar. Porque se você não exercitar no dia a dia, não vai adiantar de nada você só receber informações no colégio ou no cursinho. Agora, professor, voltando a tratar dessa questão do conteúdo programático, existem turmas específicas, por exemplo, para os vestibulares de universidades federais ou estaduais ou mesmo o Enem? É, Larissa, na realidade hoje nós desenvolvemos um trabalho onde especificamente você tem que estar voltado ao Enem. Então, na realidade, o conteúdo programático é único para todos os processos, seja o Enem, seja os processos da UEPA, que ainda acontecem através do Prozel, através do PRISE e seja das faculdades particulares. Então, o que é que acontece? No Enem, o que você modifica na realidade é a estrutura, é a forma de como você vai trabalhar, de como você vai trabalhar metodologicamente com o teu aluno e, acima de tudo, como você vai aplicar os simulados, vai aplicar as avaliações, que tem que ser muito próxima de como, próxima não, tem que ser igual ao que o Enem vai te cobrar. E, automaticamente, você não vai fugir desse conteúdo programático, porque é bem diferente do que se cobrava anteriormente. Acredito que no teu período, antes de entrar na universidade, você trabalhava por áreas de estudo. Com certeza. Ciências biológicas, ciências humanas, ciências exatas, hoje não. Tudo é unificado. Então, você tem a necessidade de saber. Quando você trabalhava por áreas, você trabalhava em cima de, se você fosse fazer, digamos, jornalismo, comunicação social, você trabalharia língua portuguesa, história e geografia. O resto entraria para você como conhecimento geral. A partir de agora, não. Você tem que saber tudo da física, da química, da biologia, da matemática. E, com isso, te dá uma carga horária. Basicamente, tirando em relação ao meu jovem, ao meu garoto que trabalha comigo. Os meus garotos são 46 horas semanais de conteúdo programático. Provas todos os sábados, onde você faz provas do estilo do Enem, provas do estilo da UEPA, provas do estilo faculdades particulares. Quer dizer, é uma carga muito grande. E o mais interessante de tudo isso, hoje, o candidato que chega nos processos seletivos, seja do Enem ou qualquer outro processo seletivo, ele tem a idade média de 15 a 17 anos. Muito jovem. E é um momento maravilhoso da vida da gente, plena adolescência, em que é muito bom ir a um show, namorar, curtir. E você tem que estar com 46 horas semanais de conteúdo programático. Então, aí, é importante. Aí fica uma dica muito interessante para as famílias, né? O quanto as famílias são importantes nesse processo. No olhar alimentação, no olhar um bom sono, no olhar as relações interpessoais que podem acontecer junto a esse jovem. Eu costumo dizer sempre uma coisa, nós não estamos para ensinar todo mundo a construir o seu conhecimento. Mas, acima de tudo, é importante a família e a escola se preocupar em trabalhar também o crescimento de cada um enquanto pessoa. Professor Ranieri, a gente vai continuar com essas dicas no próximo bloco, para a gente continuar a nossa entrevista, nosso assunto. Se você quiser participar com a gente, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, daqui a pouco eu continuo. E ainda falando sobre educação, a Secretaria de Educação do Pará está recebendo inscrições de professores que já fazem parte do quadro da rede pública, interessados em atuar em cursos e oficinas da educação de surdos, incluindo libras e outras modalidades. Os professores participarão de capacitações. As inscrições só podem ser realizadas pessoalmente na Avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. Mais informações pelo telefone 3276-7610. E agora o assunto é saúde. Segundo especialistas, restringir alimentos para perder peso pode prejudicar a saúde. Dietas restritivas levam à deficiência de nutrientes no organismo. Dietas milagrosas surgem a todo momento. Catalogadas são mais de 3 mil. Doutora Concita Pedrinha é especialista na área há mais de 30 anos. Para ela o problema é que muitas pessoas começam errado, porque sequer sabem o que é uma dieta. Dieta vem do latim, di quer dizer modo, vitai que quer dizer vida. E eu completo, é um modo de vida que você escolhe saudável ou doente. Então, dieta não é restrição, não é passar fome, não é fazer loucura. Isso é regime. E regime é que é sofrimento. O ser humano precisa de pelo menos 106 nutrientes por dia. Quem segue dietas restritivas acaba prejudicando a saúde. Ao fazer uma dieta sem acompanhamento médico, uma jovem de 20 anos do Espírito Santo acabou restringindo sua alimentação somente a líquidos. Durante 8 meses, ela ingeriu somente shakes e chás e acabou perdendo o movimento das pernas por falta de vitamina B1. Não há como se manter saudável somente com o tipo de alimento, afirma a médica. Digamos que é uma restrição modificada. Por exemplo, os carboidratos refinados, pão, açúcar, arroz, macarrão, refinado, são os piores alimentos do mundo. A carne gorda é comprovadamente, quem fala são os 72 médicos que compõem a Organização Mundial da Saúde. A carne vermelha e todos os embutidos são alimentos profundamente cancerígenos. As gorduras saturadas, o queijo gordo, o leite gordo, a manteiga, são alimentos que entope veia, dão infarto, dão derrame. Então, esses alimentos devem ser trocados pela mesma versão natural, ou seja, carboidrato, tudo integral. Carne, prefira mais as brancas, como peixe, frango e peru. Gorduras, gordura do bem, óleo, azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de semente de girassol, são óleos do bem. Então, é uma troca, não é passar fome. Amanhã, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, lançará o livro Retiro Popular 2014. O título da edição deste ano será A Salvação Entrou Nesta Casa e traz muitas orações e orientações de leitura para as pessoas vivenciarem o período de quaresma. O lançamento será logo após a missa das 9 horas da manhã na Catedral Metropolitana. Dom Alberto Taveira também fará um momento de autógrafos. E você acompanha ainda nesta edição Entenda as Relações entre a Internet e a Linguagem, o bate-papo musical com a cantora Alba Maria. E voltaremos a falar sobre a preparação para o vestibular. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias e continuando falando com o professor Ranieri Mouzini, que está dando orientações sobre o vestibular. Larissa. Marcos, eu acho que o mais importante também desse momento é orientar as pessoas, né, professor? Principalmente porque, como a gente falou, são jovens, são alunos, sobre a escolha que eles vão fazer. Eles estão numa fase decisiva da vida. Então o cursinho também tem esse papel? Olha, deve ter, né? É imprescindível que você não só tenha um planejamento de como vai desenvolver esse trabalho ao longo do ano, como oriente esse jovem, este aluno, estudante, como nós queremos colocar, de que ele tem que ter uma atividade que seja inerente àquele processo que ele está vivendo, como é de fundamental importância que se crie mecanismos de orientação vocacional. O que é que acontece? Lembra que anteriormente eu falei para vocês que eles estão chegando cada dia mais jovens. Então, numa média de 15, 16, 17 anos, fica difícil essa escolha. O que é que eu vou fazer? Ah, eu quero direito, eu quero medicina, eu quero psicologia. E, na realidade, é importante que as escolas, que os cursinhos tenham um trabalho que seja direcionado a uma orientação vocacional. Agora, professor, como a gente falou no começo, este período é de preparação e também de euforia daqueles que já passaram. Mas muitas pessoas continuam no cursinho porque, infelizmente, ainda não conseguiram a vitória de entrar para a universidade. Qual seria a dica para essas pessoas que já fazem vestibular há muitos anos e não conseguem? Nunca desistir. Ter sempre esse o seu objetivo, muito bem determinado, e focar. Verificar o que é que foi que não deu certo no ano de 2013 e trabalhar em cima dos erros de 2013. E, a partir daí, se você tiver o objetivo e se você focar, é correr atrás que você consegue. Todos nós temos a capacidade de nos desenvolver. Todos nós temos a capacidade de atingir os nossos objetivos. Basta querer. Professor, as escolas, os cursinhos, eles fazem toda uma preparação do conteúdo programático. Mas aquelas questões físicas, como ansiedade próximo à prova, a questão da estafa, existe uma orientação quanto a isso? Olha, nós temos um trabalho que bate muito junto com o trabalho de orientação vocacional. Eu, por exemplo, eu desenvolvo um trabalho com os meus jovens, não só de dar para eles a ideia de qual curso que ele vai fazer, como também a relaxterapia, que nós chamamos lá. Então, é interessante que o próprio professor, num próprio momento de aula, tenha os seus três, cinco minutos, onde ele possa criar uma dinâmica para trabalhar isso com o aluno. Não só através de uma dinâmica, como também através de uma boa conversa. Professor, só para a gente finalizar e entender, então, qual a diferença dessa preparação que é trabalhada no primeiro semestre, para o segundo semestre? Quando se aproximam as provas, já intensificam esses trabalhos, o conteúdo programático é mais forte. É diferente o trabalho realizado no primeiro para o segundo semestre? É, há uma diferença. Você trabalha a nível de introdução de conteúdos nesse primeiro semestre e, a partir do segundo semestre, você vai associar a revisão, um trabalho de exercícios, vai trabalhar mais forte, revisando tudo aquilo e associando tudo isso ao que a gente acabou de colocar, a um trabalho de tranquilidade emocional. Agora, Marcos, a gente também queria saber, professor, para esses vestibulares que são no meio do ano, existe também uma preparação específica? Porque a gente sabe que o candidato tem menos tempo para se preparar. É, muitos cursos trabalham com o que eles chamam de turmas intensivas, né? Já trabalhando, ele diminui o tempo e coloca aquele conteúdo todo já como uma revisão para os processos seletivos do meio do ano. Professor Ranieri Muzinho, eu agradeço a sua presença aqui no Nazaré Notícias. O senhor que é um grande parceiro nosso, está sempre contribuindo com várias dicas para os alunos. Você que quiser sugerir temas para as nossas reportagens, basta ligar para a gente através do 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor. E agora nós vamos falar de linguagem. Com o advento da internet, novas palavras e expressões surgem no ambiente virtual, o que os especialistas chamam de variação linguística. Nós nos acostumamos a apelidar de internetês. Saiba nesta reportagem um pouco mais sobre essa variedade da linguagem e as suas influências na educação. Nos sites de relacionamento, mensagens via WhatsApp e e-mails, é comum encontrar palavras abreviadas e expressões novas. São linguagens simplificadas, usadas para acompanhar a velocidade da internet. Essa variação linguística é chamada de internetês. Para falar do internetês, aqui nos estudos linguísticos, nós buscamos embasamento lá na sociolinguística, que é um ramo da linguística que estuda variacionismo. Então a gente não entende que tem só uma língua portuguesa padrão. Existem variedades dessa língua e o internetês é uma manifestação desse tipo, é uma variação linguística que a gente chama. Com o advento da internet, com toda a rede, as pessoas se comunicando, interagindo cada vez mais, seria comum. É até normal, porque a língua é um organismo vivo. As pessoas, principalmente os jovens, acabassem criando um tipo de variedade para utilizar, para interagir entre si. Por usar muitas abreviações, há preocupação de alguns profissionais quanto ao prejuízo na língua portuguesa. Os alunos, como qualquer sujeito da comunidade linguística, utilizam já a fala. Então o internetês que é considerado uma modalidade nova de escrita, mas com influência da oralidade. Tem um estudioso dentro da linguística chamado Marcuski, que ele diz que tem uma interferência aí. A oralidade interfere muito na escrita. Então se o menino escreve isso na redação, não é porque foi influência do internetês, mas a influência da fala, que ele já utiliza na comunidade dele. Se há influência, o erro não é do aluno, o erro é da escola. Porque a escola é que tem que promover novas situações de aprendizagem, porque nós temos novas situações de comunicação, para que o aluno saiba utilizar essas variações linguísticas de acordo com a situação em que ele estiver interagindo. A língua portuguesa está em constante transformação. O internetês é apenas uma das muitas variações linguísticas. O importante é entendê-las e criar novas metodologias. O importante, como eu falei antes, é que ele saiba utilizar. Ele saiba que? Na prova, na redação, em documentos formais, em documentos, mesmo outros tipos de documentos mais informais, mas que não são características do espaço cibernético, ele tenha que usar outras formas linguísticas, outra variedade. Quando o professor trabalha isso, ele está trabalhando no sentido de formar aquele sujeito que os PCN preconizam, que é aquele sujeito linguisticamente competente. O contribuinte de Belém, que perdeu o primeiro prazo para quitar o IPTU, ainda tem até o dia 10 de março para pagar o imposto com 10% de desconto. Os carnês do IPTU 2014, com desconto de 10%, ainda podem ser emitidos por meio do site www.belém.pa.gov.br. Também é possível solicitar o carnê na Central Fiscal de Atendimento da SEFIM ou nos postos de Coraci e Mosqueiro. E agora você acompanha a Agenda Cultural. André Pinheiro e Paulo José Campos de Melo se apresentam juntos no palco do Sesc Boulevard neste sábado, às 7 da noite. No repertório, Nelson Cavaquinho, Cartola e outros grandes nomes. Aproveite, a entrada é franca. A Galeria Fidanza do Museu de Arte Sacra apresenta a exposição Atrás das Portas do fotógrafo sueco Lovia Kemberg. A mostra reúne imagens captadas em vários países e funcionam como uma prática documental. A visitação ficará aberta até o dia 25 deste mês e a entrada é franca. Para a noite de hoje, de amanhã, o espetáculo Lindanor, nas estradas do Tempo Foi, tem como desafio transpor para o palco A Vida e a Literatura da escritora Lindanor Celina. A peça está em cartaz na casa da atriz e a entrada também é franca. Vale a pena conferir. E mais uma boa dica para esta sexta-feira, o grupo parafolclórico Frutos do Pará se apresenta hoje na orla da Estação das Docas, em Belém, a partir das 18 horas. A programação é aberta ao público. O grupo foi fundado em 1992, no bairro do Telégrafo, para divulgar a cultura paraense. O público pode conferir danças típicas de vários municípios do Pará, como o Marambirê, de Santarém, o Siriá, de Cametá e o Xote, Bragantino. A cantora Alba Maria fez aniversário no dia 18 de fevereiro e quem ganha presentes são os fãs. Neste domingo, ela fará um show no Sesc Boulevard. Ela é a nossa convidada de hoje do bate-papo musical. Marcos, para a alegria dos fãs, a cantora paraense Alba Maria sobe aos palcos com o show Ava Salador. E para falar sobre o show, a carreira, ela está aqui ao meu lado. Alba, muito obrigada por conversar conosco. O show acontece neste domingo no Sesc Boulevard. O que é que o público pode esperar desse espetáculo? Muitas canções arrebatadoras de amor, música brasileira sendo reverenciada pelos grandes compositores que nós temos e os músicos maravilhosos estão me acompanhando. É um show que eu penso fazer há muito tempo e depois da gravação do meu DVD do Simplesmente Vital, a primeira coisa que eu pensei foi fazer esse show onde tem músicas que eu sempre quis cantar, né? E eu acho que as pessoas que forem ao show vão se emocionar muito porque são músicas, são canções lindas, melodicamente, de letra, de harmonia, de arranjo, de tudo. O coração destroçado já pelas mesquinharias Agora vamos alcançar tudo que não pode... O público pode esperar também uma surpresa, né? Você vem, interpreta muitas canções, interpreta muitos compositores e nesse show também vai ter uma surpresa especial, uma música sua. Tem uma música em parceria com a Isabela Grande, com a Silvinha Tavares. A letra é minha e da Isabela Grande e a música que eu fiz foi a Silvinha Tavares. É uma das surpresas, né? Porque, na verdade, já escrevi outras coisas, mas nunca expus. É a primeira vez que eu vou expor um trabalho com um pouco de pudor também, meu chamado Meretriz. Agora, Alba, você disse que vai lançar esse ano, né? O DVD Simplesmente Vital. O seu primeiro trabalho, são 30 anos, cerca de 30 anos de carreira, mas é o seu primeiro trabalho em DVD. Meu primeiro trabalho em DVD e CD gravado ao vivo. Um trabalho que eu acho que na hora que aconteceu, porque tinha que acontecer. As coisas sempre são assim na minha vida. Foi um trabalho pensado por muitos anos também, maturado, feito com carinho, com dedicação, da minha equipe toda e vai ser lançado possivelmente durante o mês de outubro desse ano ainda. Como foi que você descobriu a música na sua vida? Já tendo uma família musical, com músicos dentro, antepassados também músicos, e isso facilitou na minha escolha. Eu queria ser cantora desde criança, né? E fui realizando isso aos poucos, fui trabalhando isso, porque, na verdade, para você ser cantora, intérprete, você precisa fazer muito, ouvir muito, se dedicar muito à música. Agora, nessa semana, você fez aniversário, tem um pedido, um presente especial que você gostaria de receber do público. Eu gostaria que as pessoas lotassem o Sesc Boulevard para ver um show lindo, porque, para mim, cantar no dia do meu aniversário, durante todo o mês de aniversário, que é fevereiro, é uma dádiva. Também agradecer a vocês, da TV Nazaré, que o meu trabalho, graças a vocês, é muito conhecido. Tem pessoas que falam, te vi na TV Nazaré, no show tal, você estava com a Gláfira, estava com a Maria Lídia, você estava sozinha, estava cantando Chico. Mas sempre que eu encontro as pessoas, elas me mandam mensagens, estou assistindo você, na TV Nazaré. Eu acho isso lindo, eu queria agradecer aqui, ao vivo, para vocês, ao público que me vê na TV Nazaré. Muito obrigada, gente. É muito bom ser querido desse jeito. Muito obrigada, Alba, parabéns. Todos estão convidados a participar desse show da Alba Maria. Também, se você gostou desse bate-papo exibido aqui hoje, das matérias do Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site, que é o fundaçãonazaré.com.br, ou então, a nossa página no Facebook. Nós ficamos por aqui, nos encontraremos na segunda-feira. Até lá. Talvez, quem sabe, um dia, por uma lameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está, na foto sobre a mesa. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme e o Pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra, a terra, a terra.